Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio 3 do Aquarismo Brasil, hoje eu vou responder aqui a dúvida de um assinante a dica do assinante aí do nosso canal Antônio 3 do Aquarismo Brasil a dúvida é do nosso amigo Lucas Mota, vou olhar aqui no monitor para ler a pergunta dele que é bem interessante aí, ele falou, Antônio, perdão por me referir a você falando de algo que não corresponde ao vídeo, porque eu estava falando da cultura do besouro do amendoim e ele surgiu com essa dúvida, mas sabendo que você tem como peixe central do seu aquário o peixe acarabandeiro, gostaria de saber como lidar com um, já tive outras bandeiras e nunca um antes como esse, ultimamente coloquei um acarabandeira maluco no meu aquário de tetras negras e mesmo os tetras sendo grandes, o acará tem predado, eu nunca tinha reparado um comportamento como esse, e eu falo uma coisa para ele aqui, para o meu amigo Lucas Mota, né, aí se ele puder, se eu puder orientar ele vai ficar agradecido, ó, Lucas Mota, né, e a todos vocês aí que estão acompanhando o nosso canal, eu vou falar um pouquinho sobre o acarabandeira, os principais comportamentos dele, né, o acarabandeira galera, por ser da família dos ciclídeos, né, eles tem um comportamento muito peculiar, eles tem um comportamento de dominância, né, do grupo, dominância de território, ele marca um território e estabelece aquele território como o dele, e um instinto predador muito grande, muito aguçado, né, então assim, quando você vai incluir uma acarabandeira dentro do seu aquário, você já tem que se preocupar com essas questões, né, a principal delas é você ter o seu acarabandeira em grupos, né, porque ele não é um peixe de cardume, vamos entender aqui o que é cardume, cardume são aqueles peixes que nadam junto, que nem esses aqui, ó, ó, os Mato Grosso, eles são peixes de cardume, para onde um vai, o líder vai, os outros vão atrás. O acarabandeira, ele é um peixe que nada em conjunto, mas não em formação, né, então essa é a principal diferença aí de peixe de cardume para peixe de grupo, né, o acarabandeira, por ele ter essa formação de grupo, ele estabelece uma hierarquia dentro do grupo, né, existe o macho alfa, que é o macho dominante daquele grupo, né, que dita aí a fêmea que ele vai reproduzir, né, que é o parceiro que ele vai ficar durante a sua vida, né, e impede que todos os outros aí cheguem próximos, né, de algum local onde ele demarcou, né, e com isso ele pode, é, atacar, né, os próprios acarabandeiras, né, e nisso pode acarretar lesões, principalmente nos olhos, e quando tem lesões nos olhos, assim, é quase que fatal, né, é, outra questão interessante do peixe acarabandeira, é que quando você coloca menos de três indivíduos, né, ele, ele, ele tende a atacar, a ser mais agressivo dentro do grupo, a partir do momento que você aumenta esse grupo, né, sempre em números ímpares e tal, né, ele, ele, ele reduz essa agressividade, não quer dizer que essa agressividade terminou, mas simplesmente vai mudar o foco, né, ele vai deixar de atacar um que tava ali sofrendo toda hora e pode tentar se impor, né, num outro que acabou de chegar, ou pode acontecer ao contrário também, galera, ele pode, é, pode chegar um macho dominante, né, e ele que tinha aquela posição de dominância até o momento, é, assumir uma nova, uma nova posição dentro desse grupo, né, então isso, é, é bem interessante você observar aí, não há possibilidade de você ter acarabandeira sem, é, eventuais briguinhas entre eles aí, só que dá pra você atenuar, uma das formas de atenuar isso, é você colocar diversos ornamentos dentro do seu aquário, né, que isso vai estabelecer espaços dentro dele, né, esses espaços vão formar barreiras físicas, né, e cada acarabandeira vai dominar uma, um desses espaços e o dominante vai ter a sua linha de visão quebrada por aquele, por aquele ornamento, pode ser uma planta, uma rocha, ou uma decoração qualquer, né, e, ou um tronco também, né, e vai ter a sua linha de visão quebrada, e ao invés dele ver o peixe, que é o objeto do ataque, vai ver a decoração, isso reduz, não elimina, mas reduz, as plantas também oferecem essa, essa, essa barreira, dá um abrigo para os acarabandeiras aí mais fracos, né, terem um refúgio, se sentirem mais confortáveis aí, principalmente em época de desova, eu estou com um casal desovando, com uma desova ali, eles estão cuidando dos alevinos, e eles estão bem isolados ali, num refúgio onde eles encontraram um canto do aquário onde tem um monte de planta, então essa é uma dica para você reduzir a sua agressividade. Agora, quanto ao ataque de outras espécies, no caso, o teta negro, o teta negro, que você pode ver aqui nas imagens, ele é um peixe relativamente grande, né, mas ele tem um comportamento um pouco mais pacífico, né, o teta negro eu já tive, ele fica mais parado e tal, e aí se ele ficar parado no território onde o bandeira está interessado, não importa, ele vai atacar, ou o bandeira vai atacar, né. Os únicos peixes que eu já, que eu não observei os bandeiras atacarem, e isso foi até um risco na desova, foram os cascudos, né, porque eu não sei por qual razão, não sei se é em relação ao tamanho, mas eu não, eu não, nunca observei o bandeira atacar cascudos, né. Outra coisa em relação a peixes, né, quando você vai incluir um peixe pequeno dentro do seu aquário, é interessante você, chegou lá, você vai incluir, eu tenho um rodóstomos aqui, né, e um tânix, né, o que que eu faço? Eu tinha um cardume, né, mas todos os bandeiras comeram, né, e aí assim, ele só não comeu esse outro, porque ele estava muito maior do que a boca dele, né, o que que vai acontecer? O que for melhor com a boca dele, for mais lento do que ele, ele vai tentar atacar, e se for mais rápido na hora que o peixe estiver dormindo, lá, porque o peixe dorme, dorme sim, o bandeira pode atacar durante a noite aí também, aí você vai procurar seu peixe, cadê seu peixe? E é isso, galera, ó, então, eu aconselho você a quando pegar peixe pequeno, né, mantê-los numa engorda, né, num aquário separado, pra que ele estabeleça um tamanho, tenha uma segurança maior, adquira uma resistência melhor, pra que você possa incluir aí o seu aquário, isso reduz as chances dele ser, dele ser predado aí. Uma dica pro nosso amigo Lucas Mota, né, e pra todos vocês aí que querem criar cada bandeira e ter, e ter sucesso, é, é você, é você se preocupar sempre em manter o seu peixe em grupo, quanto maior o grupo, maior a interação entre eles, e menor os ataques a terceiros. Tá certo? Deu pra entender, né, galera? Então, ó, esse é um recado rápido do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, trazendo aqui a dica do nosso amigo assinante, Lucas Mota. Se você quer ter a sua dica, a sua dúvida ou sua dica exposta aqui em vídeo, né, a sua pergunta respondida aí em vídeo deixa aqui o seu comentário porque nós temos aqui a sessão da nossa playlist que você pode ver os outros vídeos, são dicas de assinantes nessa playlist que eu vou pedir pra vocês salvarem a playlist também galera você vai ter aí principais informações sobre dúvidas que nós aquaristas temos aí e que eu procuro responder a todos na medida do possível tá certo galera? eu quero deixar um recado pra vocês aqui, pra você que tá chegando aqui no nosso canal, é novo no nosso canal inscreva-se pra você que é inscrito, ative o sininho das notificações porque sempre que a gente lançar conteúdo aqui, o youtube vai notificar você no seu smartphone você não vai perder nada eu convido a todos pra participarem aí do nosso grupo do telegram, o link de convite está na descrição a todos também a entrarem no nosso grupo do facebook posta foto dos seus aquários lá vai ser bem legal aí a gente interagir trocar ideia aí sobre aquarismo lá no facebook também curta a nossa fanpage que tá aqui também deixa as fotos desse aquário e de todos os outros aquários que eu lanço sempre conteúdos especiais aí no insta no instagram o link também tá na descrição tá certo galera? acho que eu falei tudo ah, adesivo do canal o link na descrição também pra você adquirir os seus seis adesivos do canal Antônio Grande do Aquarismo Brasil tá certo galera? um abraço pra vocês aí cuidem bem dos seus peixes fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo